A vítima disse à polícia militar que chegou em casa e começou a discutir com a mulher. Daí o genro, de 22 anos, tentou separar a confusão. Ainda de acordo com a PM, ele teria pegado um taco de sinuca e dado dois golpes na cabeça do sogro. Ainda de acordo com a polícia, o taco quebrou com um impacto. Daí o corpo de bombeiros foi acionado, atendeu a vítima e levou para a unidade de pronto atendimento, a UPA. Já o genro, suspeito de ter dado atacada na cabeça do sogro, ainda segue foragido.